Léo Chachetes de novo. Eu vou fazer o Léo ficar pobre toda vez. Vai ter que ficar dando super chat. O que podemos trazer de vidas passadas? Você vê, né? A gente paga excesso de bagagem, Léo. Toda hora excesso de bagagem. O que a gente traz de vidas passadas? Pô, eu tentei trazer o meu cachorro, o meu periquito, mas não deu. A falecermos, temos acesso à nossa consciência de vidas passadas? Não, não tem. Você tem a representação de um obsessor colado na coluna? Não tem um obsessor colado na minha coluna, Léo. Mas vamos lá. O que eu vou trazer das vidas passadas? Acredita-se dentro do budismo que o registro de vidas passadas ocorre dentro de uma parte da sua mente. Então, nós temos cerca de oito habilidades mentais que são definidas dentro do budismo, sendo cinco sensoriais, a sexta interpretativa e a oitava seria, então, a relação kármica que você leva para uma próxima vida. Essa bagagem de uma próxima vida, infelizmente, a grande maioria estão relacionadas aos nossos traumas, às nossas fobias, aos nossos medos, àquilo que a gente fez de coisas erradas. Porque é mais fácil você lembrar de coisas erradas que você fez do que realmente você lembrar de coisas boas e manter as coisas boas. Nós vivemos de desgraça, vivemos de coisas ruins. Ah, você fez isso, você fez aquilo, você faz aquilo. É como o pai briga com o filho, entende? Aquilo fica como um registro mental. E você acaba levando isso para uma próxima vida. Isso para uma próxima vida tem uma representação? Assim, sim e não. Veja, se você foi um assassino na Idade Média, a chance de você voltar como um assassino nessa vida é pífia. É muito baixa. Eu não acredito que você mantenha um ciclo de assassino. Tudo bem? Então, o que a gente cai é simplesmente num ditame dizendo, cara, não faça coisas erradas para que isso não seja levado para uma próxima vida. E muito, então, seja colocado como um ponto de dificuldade para você poder ter uma vida regrada de coisas boas, financeiramente bem, você agir de maneira correta. Então, não faça coisas erradas para você não levar coisas erradas. Não acredito, minha opinião pessoal, não acredito que você leve vícios desse tipo para uma próxima vida. Eu acredito que está muito mais ligado ao caráter, à conduta, à postura de vida do indivíduo em fazer coisas erradas. Um assassino, aí eu prefiro olhar para dentro de uma psicanálise, uma psicologia, uma psiquiatria, para entender os comportamentos de como se dá uma pessoa se tornar um assassino em vida. Quais são os distúrbios? Quais são as relações familiares que ele tem? Como a sociedade enxerga? Como ele enxerga a sociedade para predeterminar a relação da existência, a constituição de pessoas que cometem crimes? Que nem essa questão dos crimes da escola, de crianças sendo vítimas de pessoas que invadem escolas e acabam tomando tiro. O que vai dizer? É uma vida passada ou um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista que vai me predeterminar por estudos científicos o que tornou aquela pessoa ali suscetível a cometer tais crimes? Eu prefiro me basear, então, em uma estrutura desse tipo do que em vidas passadas. Eu não acredito nisso, tá? Acredito em vidas passadas? Acredito. Não acredito que a gente traga essas posturas e comportamentos de vidas passadas. Imagina se você foi um cavaleiro da Idade Média, você vai nascer e com o tempo você vai comprar uma espada, uma armadura e você vai andar a cavalo no centro da cidade. Você não vai fazer isso, né? Ah, eu te vi com vontade de ter. Vou dar um exemplo pra você, Léo. Algo que eu acredito não foi comprovado. Quando eu entrei no Airsoft, eu me apaixonei pelo jogo, me apaixonei pelos equipamentos e tal. E um dia eu comprei um equipamento, um marcador de Airsoft, que era muito parecido com uma arma de fogo de verdade. Era uma Magpul. Quando eu realmente recebia aquele produto, à noite, à noite, eu tive um sonho que eu era um soldado alemão, e que eu estava dentro de um caminhão, indo pra guerra. Posso comprovar que aquilo é verdade ou não? Não, não posso. Tem como realmente estar relacionado a uma vida passada? Acredito que não. Acredito que não, porque eu não tenho arma de fogo em casa. Eu não frequento clubes de tiro. Eu não saio por aí vestido de alemão. Eu não, sabe, eu não uso fardas de alemão, né? Da Alemanha. Então, eu não posso dizer que realmente o negócio é tão vívido assim pra mim. Pode ser só uma coincidência. Não posso dizer se é verdade ou não, tá? Ao falecermos, temos acesso à nossa consciência de vidas passadas? De novo, as histórias que eu vi, todas estão ligadas ao Oriente e nunca aqui ao Ocidente. Então, se você pegar livros de budistas e grandes professores do budismo, eles vão falar que os ducos, eles têm essa habilidade de poder manter o contínuo de sua consciência. Então, os ducos, eles têm essa capacidade de relembrar tudo que eles foram em vidas passadas para continuar existindo. De novo, eu não tenho como comprovar se isso é verdade ou não, mas os estudos deles do Oriente, acredita-se que sim, que eles têm essa possibilidade, tá? Então, eu não tenho como comprovar se isso é verdade ou não,